Neste domingo, o Papa Francisco falou sobre a guerra na Ucrânia e chamou o conflito de barbárie. Ele disse que em nome de Deus se põe a fim aos bombardeios e aos ataques e parem esse massacre. As falas ocorreram durante a oração de Ângelos, realizada toda semana na Praça de São Pedro, no Vaticano.